Boletim TV Universo Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e trago agora as principais informações da segunda edição do Boletim TV Universo. Feira Literária de Maricá atraiu milhares de visitantes no fim de semana. Niterói recebe Feira Voltada para o Mundo Nerd. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Esta é a segunda edição do Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal, o São Gonçalo e Rádio Mania. Festival Literário de Maricá celebra a literatura com autores consagrados e programação diversificada. A reportagem é de Felipe Galera. E começou nesse final de semana a nona edição da Feira Literária Internacional de Maricá, a FLIM, o maior evento de literatura da região metropolitana do Rio. Em 2024, o evento chega à sua maior edição, com cerca de 10 mil metros quadrados de diferentes atividades e atrações, incluindo uma enorme feira de livros com estandes de 100 editoras e 180 selos editoriais. Já no primeiro dia do evento, que começou na última sexta, centenas de leitores atravessaram os corredores da tenda literária para levar lançamentos e clássicos da literatura mundial, brasileira e local para casa. A feira oferece um espaço exclusivo para editoras da cidade, como é o caso da Afeto, editora da escritora Roberta Souza. Porque aquilo que está em São Gonçalo ou em Maricá pode ir para o mundo, pode ir para o Brasil todo. Uma das coisas legais que uma editora faz é tornar público, ou seja, pegar aquele texto, aquele poema que está guardado lá na gaveta de um escritor e tornar aquilo para o mundo, para o público inteiro. Então esse tipo de evento é especialmente relevante para isso. Para autores da região, o espaço representa uma oportunidade única de projetar seus trabalhos para o público leitor, que por vezes não consegue acompanhar a literatura produzida nas cidades da região. Graças a Deus a Secretaria de Educação e a organização do evento sempre dão espaço para a gente. Não é a primeira vez que estamos aqui e sempre temos suporte, o que é muito bacana, tanto para os escritores individuais, como tem aqui, como para as editoras da cidade. Então eu sou muito feliz de poder estar aqui como escritora e como editora. É um sonho realizado. Além da venda de livros, a FIM também promove debates e palestras ao longo da programação, com a presença de autores reconhecidos como Conceição Evaristo, Itamar Vieira Jr., Talita Rebouças e Walter Hugo Mãe. O autor homenageado desta edição é o cartunista Ziraldo, que faleceu no último mês de abril. Além dos escritores, artistas musicais como Pretinho da Serrinha, Sandra de Sarta e Lenine também participam da edição deste ano, com shows ao vivo à noite. Uma novidade da edição são os espaços de imersão. Um deles é dedicado à imersão tecnológica e traz trabalhos desenvolvidos pelos alunos da rede municipal de ensino ao longo das aulas de robótica. Estudantes como Gabriel Lucas, de 12 anos, e Gabriel Cunha, de 13, levaram seus robôs, que foram construídos para a Olimpíada Brasileira de Robótica, para uma apresentação especial para os visitantes da FIM. O meu robô consegue superar todos os desafios da UBF, sendo ele superar rampa, superar ladrilhos com gap, desviar de objetos, interseção com três e quatro segmentos e interseção com verde. O nosso robô lá no meio dos outros, a gente vendo como ele se saía, aquilo lá foi muito bom, uma experiência ótima. Boa parte dos visitantes nesse fim de semana eram alunos da rede municipal. Os estudantes, assim como professores e participantes do programa Passaporte Universitário, receberam um voucher com a moeda social para gastarem livros no evento. Segundo a prefeitura, o investimento total foi de 12 milhões de reais. Eu consegui comprar todos os livros que eu queria, foi muito legal, teve muita imersão, foi muito legal. A Feira Literária Internacional de Maricá acontece até o próximo dia 10 de novembro, aqui na Orla do Parque Nancy, com programação diária das 9 da manhã às 20 horas. A entrada é franca. A cultura pop e geek chega com força em Niterói no próximo final de semana, com a realização da maior feira da região. A Niterói Expo Geek retorna na segunda edição maior e mais completa. Ela promete agitar a cidade com mais de 60 atividades entre os dias 9 e 10 de novembro. O evento vai ocupar os espaços do Caminho Niemeyer com uma programação diversificada e gratuita. Entre as principais atividades estão painéis com convidados renomados do Universo Geek. E assim a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo. Siga as nossas redes sociais, o arroba TV Universo 32. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. Ative as notificações. Assim que sair um novo boletim, você vai ficar muito bem informado. Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar as principais notícias do Rio e da região metropolitana. Tenham todos uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho